É, a Glória Pires não é a mãe do Fiuk e eu sou o Vitramar. O Fábio Júnior não é meu pai e eu sou o Nando Viana. E começa aqui no YouTube e em várias plataformas de áudio por aí, ou viaja comigo. Exatamente. Agora essa nova fase visualmente bonita que nós temos aqui. Se você não está vendo nós no estúdio, mas no YouTube a gente está, né, Vitor? Tá, estamos muito bonitos. Inclusive, já se inscreve, deixa seu like aí, por favor, que isso é muito importante para ajudar a gente a chegar em cada vez mais pessoas. Esse que é um podcast diferente. Vou comer poeira. A nossa pegada é diferente. Nós não estamos aqui para saber fofoca do nosso convidado. Não vai ter uma imagem dizendo, ele odeia... É, ele batia com um prego e uma criança em defesa. Não vai ter, não vai ter. A gente vai para uma pegada, a gente vai construir uma história com o nosso sempre. A gente convida para uma viagem, nós damos uma premissa maluca e a partir das decisões que o nosso convidado toma, a gente monta uma história junto. Quase que um RPG de comédia. Os barbistas veem o nosso programa e choram. E choram, com certeza. Choram, emocionados, queria ter tido essa ideia. Primeiro, você tem uns recados para mandar? Sempre tenho, inclusive. Agora, especialmente, posso olhar, mandar um abração te olhando. Quero mandar um abraço para o Pedro Henrique, para a Luana Cruz Queiroz e para o Raul Flávio Délia Barbosa. Muito obrigado por vocês acompanharem o Viajo Comigo. Se você quer ganhar um abração para você especialmente, comenta aqui também que a gente está sempre agradecendo quem acompanha esta bagagem. E também o convidado, né, Vitor? O convidado... Hoje, o nosso convidado, Nando, na verdade, ele apareceu meio que... Da melhor forma que o nosso podcast existe, que é tudo na hora, tudo decidido na hora. Ele também foi decidido na hora. Ele veio para assistir comigo, nosso amigo, também comediante. Aí, nosso convidado, que estava marcado para este horário, atrasou. Deu uma atrasadinha. E aí, a gente pensou, putz, temos um amigo humorista aqui. Já estamos pagando o estúdio. Maravilhoso, inclusive. Vamos gravar quatro episódios no dia. Exatamente. Então, temos aqui hoje o melhor tapa-buraco do Brasil. É verdade. Cairo Morlinho está aqui hoje. Aí, Cairo. Primeiramente, queria agradecer ao Rafinha Bastos, que graças a ele não ter vindo, eu estou aqui hoje. Isso. É verdade. E depois, agradecer a Vitor Amar e a Nando Viana por esse convite. É, a gente gosta. Eu sei que você já fez o de áudio. Você já participou da nossa última temporada, que foi só áudio? Isso, o pior fã de Cavaleiros do Zodíaco do mundo. Então, quem puder acompanhar, vai lá, que é o pior fã. Meu Deus do céu. A partir de agora, cara, a partir de agora é uma nova história. É, a gente vai zerar. Então, a gente precisa começar. Nosso programa, que sempre tem um bate-bola rápido, que é para quê? Vai manter. Para criar sincronia com o nosso convidado. Mentes, mentes pensando conjunto. Nando, você começa hoje. Eu começo. Então, vamos lá. Vamos fazer o bate-bola jogo rápido. Você já sabe como é que funciona, tá? Com um planeta da nossa galáxia que você queria visitar. Saturno. 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 Saturno é o mais diferentão, né? Ah, tem uns anéis, né? Eu fico imaginando você estar lá, assim, de boa, aquele anelzão, assim, fazendo uma sombra. Mas eu acho que não dá para pisar em Saturno porque ele é só gás, sabia? Só gás? Só gás. Ele não é um planeta de terra aí, de coisa, como a gente conhece. Então, ele não é... Para a nossa matéria física, nós não seríamos habitáveis. Eu acho que não. Nós não, né? O planeta não seria habitável. E se todos os planetas forem do tamanho do planeta Terra, só que aí o que deixa eles grandes são os gases. E aí lá no meio tem a Terra. Olha só. Entendi. O que você pensou o dia que você falou, vou colocar uma tiara no meu cabelo? Cara, eu pensei que dessa forma... Eu pensei que dessa forma meu cabelo nem fica caindo no meu olho. Entendi. Legal, pô. Foi para isso que foi feito. Eu gosto. Falei, putz, você caindo, vou pôr o tiara aí. Me diz uma coisa. Qual o acessório, tirando a tiara, o acessório feminino que você mais acha bonito da vestimenta da mulher? O acessório feminino? É. Esse aí eu queria poder usar e ser desapegado. Se desconstruir. Desconstruído e poder usar esse aí. Cara... Qualquer coisa. Acho um colarzão de pérola, assim. De pérola? É porque é ostentação. Porque eu só vejo o cara ostentando colar de ouro, crucifixo. Aquele mesmo. Por que eu não posso pôr uma pera ou lona, assim? Claro que pode. Você pode tudo. Você pode tudo. É, eu acho que... Você pode. Ô, cara, se fosse para você praticar um esporte que não faz sucesso no mundo, qual que você praticaria? Esgrima. Nossa, por exemplo, faz isso aqui. Falou muito com o que... Esgrima. Ele esperava esse momento. Eu gostaria, ele sabia que ia ter essa pergunta. Ele esperava esse momento. É porque é uma luta, tipo assim, é uma luta de espada, mas fica muito parecendo com aquela brincadeira de cutuca, você me cutuca. Você está lá, só te encostar. Sabe quando você vai cutuca? Zero crime. É, tipo assim, vou te pegar, mas não pego. Não, não vem não. Tipo aquela coisa. Tem aquela roupa meio, sabe, de apicultor, aquele negócio meio... É, tipo o cara dando para o rosto, mas só dando costela. Parece que vai bater e tinha que pegar umas abelhas depois. É uma proteção muito exagerada para um negócio que não corta, né? E a ponta tem uma bola, mano. É, verdade. O que tu acha que ganha numa batalha? Uma esgrima, a espada da esgrima ou uma cimitarra? Cimitarra, para você que não sabe, é aquela que faz assim, sabe? Aquela que torta um pouco. É, ela é meio gordita. De samurai. Não, é tipo de pirata um pouco, assim. Não sei. Sabe, assim? Quase uma adaga, mas mais comprida, mais deslaga. O que faz mais estrago? Qual que você acha que vence numa batalha? Cara... Difícil essa, hein? Essa é difícil. Mas eu acho que é de esgrima. É. Você acha de esgrima? Porque ela está na nossa Olimpíada, né? A cimitarra não está. Entendi. Não tem a cimitarra. Então, acho que é o prestígio fala mais alto. Entendi. Tá, entendi. O bom do nosso programa, eu gosto, é porque a gente entra em assuntos irrelevantes para a sociedade. Mas a gente descobre muito sobre o convidado. Fica difícil criar uma trama que as pessoas vão acessar. Fica difícil. Sabe, tipo assim, qual é a melhor? Esgrima, ô cimitarra. Não dá. Ninguém vai... Mas o que eu queria saber de você, cara, é o seguinte. Nesse duelo de coisas, eu queria saber quem você acha que ganha a porrada. King Kong ou Godzilla? Grande pergunta. Pensei isso hoje, hein? Cara, eu sou... Eu sou King Kong. É mesmo? É, porque, cara... Porque o Godzilla, ele é um ser, parece que veio não sei de onde, das trevas do planeta Terra. E Japão, né, irmão? E aí ele veio... E só. Agora o gorilão, não. Ele é tipo, tá quieto, ele é um gorilão. É um gorilão. Ele bate no peito, assim, ó. Já era. Já era. Olha, eu vi um negócio na internet falando que o Godzilla tem raio atômico e perto dele tem um tipo de produto que mata tudo que tá na volta. Então, tipo assim, o Godzilla é muito mais danoso socialmente que o King Kong. O King Kong é um macaco grande, gente. É tipo o Alien vs Predador. Raivoso, mas daí também. É tipo o Alien vs Predador. É tipo quem? O Alien vs Predador? É. Cara, eu torço sempre pro Alien, porque o Predador, ele tem algumas... Você vai pro Predador? Não. Não, mentira. Eu torço pro Predador, porque o Alien matava todo mundo na nave. É. O Predador, ele fica ali, pelo menos. Ele era dele. É. Ele não vem, não que eu... E agdome, agdome. Mas vamos falar uma coisa importante. No soco. No soco. Tô falando de soco. Só soco. Lineuzinho ou Beissola? Putz. Cara, eu tô uma raiva do Beissola, viu? Cara, o Beissola fica tentando furar o olho do Lineuzinho. Toda hora. Dez anos, cara. O Beissola é o maior furar o olho que tem na história, assim. Cara, não dá pra confiar no Beissola, não. Se o Beissola estivesse na história de Dom Casmurro, o Bentinho tinha matado ele. O Bentinho tinha matado ele. Com certeza. O Beissola tem uma cara que tem uns fetiches estranhos. É. 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 Fala o vestido da mãe, esquisitão. Ele tem muito fetiche estranho. O Beissola esquisitaz. Esquisitaz. O Beissola, eu ficaria incomodado. Eu ia comprar dar nenê e comprar pastel na pastela do Beissola com aquela demanda que o Beissola... Ele tinha muita demanda, né? Vai muito pra cima, entendeu? Ele vai. E aquele paninho que no ombro... É, o paninho de quem se limpa, cara. Não, aquele cabelinho dele ali... Ih, sim, não dava. Era suspeito, assim. Um personagem ruim da grande família. Cara, o filho lá, o Tuco. O Tuco. Você não gostava do Tuco? Não, eu gosto do Tuco. O problema é o ator que faz o Tuco. O Tuco. Que isso? Não, tipo assim... Você não gostava dele? É porque parece que o personagem do Tuco, o cara que faz o Tuco, assim, não é falando mal, mas o personagem que faz o Tuco, é que parece que ele é... Todas as outras coisas que ele fez, ele é o Tuco também. Ele representa o maconheiro na grande família. Isso. Exato. Ele representa. É assim, porque, igual, o Paulão. O Paulão da Regulagem? O Paulão gosta muito do Paulão, cara. Eu não sabia não, eu aprendi agora porque eu tô escrevendo umas piadas. O Paulão da Regulagem, eu torço pro Paulão da Regulagem dar um pau naquele cara lá do Traje Rigor, como é que ele chama? O Igor, o Roger. Nossa, assim, eu sou do time do Simão. Que briga a Blitz contra o Traje. Eu sou do time dele. Eu sou do time dele. Tem várias invalidades aqui hoje. E ele fala meio igual o Tufão, assim, ó, vamos arrumar o seu carro, né? Tá, cara, agora chegou o Grãoão. Estamos em sincronia, eu acho. Eu acho que agora a gente pode começar a entrar no limbo do nosso subconsciente ali pra contar essa história. Eu já, com esse papo aqui, eu já consegui comentar a minha história. Então, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Você topa viajar com a gente? Mais do que o Rafinha Baços, né? Vai começar a viagem. Imagina, recebe uma carta na tua casa. Cartona, assim, tipo, faz um telegrama grande, assim, um dia. É um dia já pós-pandemia, futuro, né? A gente já tá em outro momento da vida. Você tá com a tua vida... Você tá morando em São Paulo, tá? Acordiçou uma coisa aí dos três anos pra frente que você resolveu. Não é na casa do Victor. Estourou esse episódio aqui. Estourou esse episódio, estourou. Isso, isso. Kitnet, tá uma kitnet. Boa. Mas também não é trance também, viu, cara? É kitnet, vamos ser humildes. Flat, flat, flatzinha. Você tá batalhando. Aquela carreira, tentando coisa lá, nananã. Aí, cara, você recebe uma carta com o selo da TV Globo. Nossa. TV Globo. Mas aquele selo bonito, sabe aquele que faz... Aquele assim, ó. Timbrado. Igual o de antigamente, com a vela. Com cera e o anel. Com o anel do Boninho que marcou, tá ligado? Isso, é. E aí, você tá nessa parada aí, você vai ler a carta. A carta diz o seguinte. Que eles estão te chamando pra um teste na TV Globo. Você vai ter que ir pro Rio de Janeiro, pra passar lá no Projac. E ir lá em Jacarepaguá. E vai ter que ir ver o teste pra saber se quer fazer e tudo lá. É na quarta-feira à tarde, tá? Você não sabe ainda o que é o teste, você vai descobrir lá. Mas eles falaram que o seu perfil se encaixa perfeitamente no que eles buscam. Eles estão voltando com o programa aí e eles estão fazendo uns testes, entendeu? É isso que você sabe. Antes, assim, eu poderia perguntar pro Vitor, mandar uma foto pra ele da carta e falar assim, você sabe alguma coisa sobre isso aqui? Tá, o Vitor. Que eu ia pensar que ia ser uma pegadinha. Eu ia falar assim, não, isso aqui foi o Vitor. Sério? É, a Globo, já passei do ponto da Globo de chamar. Não tô na época de malhação, mas... Então, cara... A porta de entrada, aquelas portas que a gente sabe. Nessa realidade, eu te bloqueei no WhatsApp. Então... A gente brigou. É, infelizmente, você não mandou pra mim, então você vai ter que descobrir, se você quiser, pronto. Mas brigar não faz muito, entendeu? Você vacilou na casa dele e você deixou coisa no vaso. Foi. E aí mijou fora e não sei o que, pá, né? Ela suja, ele ficou puto e disse, vai alugar o negócio pra tu. É, é. E você foi alugar o negócio pra tu, entendeu? Cara, eu ia ler aquela carta, assim, e ia ter um misto de... Putz, será que isso aqui é verdade? Porque a gente tá vivendo época de e-mail, né? É, sim. E eu recebi uma carta e não dá pra provar se eu dar a Globo. Mas tem um telefone de contato ali, cara. Tem. Aí no outro sentimento meu ia ser, caramba, olha isso aqui. Eu ia ficar muito feliz. Entendi. E ia ligar no outro número, né? Você ia ligar. Eu ia, só pra confirmar. Atende aí, Vitor. Central Globo. Alô? Alô, Central Globo. Oi. Desculpa ligar assim, meu nome é Cairo e eu tô aqui... É que eu recebi uma carta da Globo, vou explicar primeiro, moça. É, eu recebi uma carta da Globo, veio tudo assim, até com anel, assim, tudo. Qual o seu nome, senhor? Cairo. Você pode dizer uma palavra proparoxítona? Proparoxítona? É, paralelêpípedo. É, ok, senhor. Eu verifiquei aqui, realmente é o proparoxítona que o senhor falou. O que ele falou de parada? Qual foi? Paralelêpípedo. É, eu vou ter que te transferir agora pra Central de Cartas, só um momento. Tá. Central de Cartas, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu liguei na Globo, nesse número, né, nesse SCA Globo, a moça me transferiu pra você. Aqui é a Globo, senhor. É, então, a moça me transferiu, falou que era o setor de cartas. Qual o seu nome, senhor? É Cairo. Cairo, com K. Cairo. Isso. Então, aí essa moça falou pra entrar em contato com vocês, da carta, e eu recebi uma carta, assim... Que carta, senhor Carlos? Cairo. Cairo. Cairo, é, isso. Cairo, igual a capital do Egito. E aí... Você fala isso quando... Eu falo, cara. Com K, capital do Egito, com K, eu falo. E aí a pessoa sempre fica... Qual K, capital do Egito? É, o cara fica... Quiramide? O cara fica uma pessoa bem boa, assim. É, e aí eu recebi essa carta, e eu... Sei lá, tá muito profissional, né? Eu acho que é da Globo. Não, ela tem um código à direita, em cima, senhor? Peraí, deixa eu ver. É um número. Tem. É uma palavra, desculpa. Fala a palavra aqui, tá? Tem. Azeitona. Azeitona, só um pouquinho. Senhor Paulo, olha só. É Cairo. Cairo, capital do... Egito. Egito. Cairo. Senhor Cairo, a gente tem uma reunião com você quarta-feira aqui, pelo que eu vi isso, do Novos Talentos, na questão de teste. Quem vai fazer o teste é o Wolf Maia. Tá, nossa, mas o Wolf Maia... É, Wolf Maia. Nossa. Mas assim, é a Globo mesmo? É porque eu não recebi nenhum e-mail, eu só quero ter certeza. Porque se for certeza, eu vou contar pra minha família, sabe? Não quero... Senhor, eles já passaram de um setor pra outro setor, e se não for, é a mentira mais bem programada do mundo, senhor. Caramba. Mas assim, mas é quarta-feira. Quarta-feira. Eu tenho que pagar a passagem? Você tem uma baixa estima desgraçada, eu sou Maia. Não, não, calma, é que eu quero usar, é porque eu tô em choque ainda. Temos um lapso, passou o seu choque, temos um lapso de tempo, você tá chegando na Rede Globo. Deixa eu fazer um negócio, você tá no voo e você sentou do lado, por coincidência total, tá? Da Luciana Gimenez. É só essa passagem que eu queria falar. E sabe o que foi o lance? Nem era pra acontecer isso, mas é que teve um voo muito específico, onde tinha que fazer a escala pros Estados Unidos, misturou pessoas que iam tanto pros Estados Unidos quanto que iam pro Rio de Janeiro, nesse voo, e aí sobrou uma cadeira na primeira classe que por acaso ficou pra você e você saiu do lado de Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, é, e do lado do outro ser outra senhora que não tem nada... Dei sorte igual hoje aqui no programa, né? Foi, foi. Esqueceu do voo, você viu algum assunto com a Luciana Gimenez? Você vê que ela tá mexendo muito no celular, dois celulares ao mesmo tempo, assim, tá mexendo dois celulares ao mesmo tempo, e aí ela faz uns stories assim, ai gente, emagreci dois quilos nesse voo, aí ela vai e volta, ai eu queria pedir um shake, não tinha um shake, absurdo, ai crazy, e aí tipo voltava pra fazer vários stories, entendeu? Eu ia ficar o mais silêncio impossível, assim, fingindo até que tava dormindo pra não ter que ter... Nenhuma conversa com ela? Não. Eu ia tentar, assim, eu ia tentar ficar mais quieto na minha. Você repara que ela fala um negócio assim, ela puxou um assunto contigo lá depois de uns 30 minutos de voo. Ela fala, você não acha que essa roupa tá meio acabadinha? Acabadinha? Eu olho, eu falo, não, é da Venti. Eu falo, não. É da Venti? É, eu falo, é da Venti, Zé. Ela fala assim, desculpa perguntar, eu tô, tá indo pra onde? Eu gosto que a nossa Luciana de Mendes é uma mistura de Marília Gabriela com Codovil. Codovil. Ela tem um tomzinho, é um 30% Codovil. É. É o que dá pra fazer, vai lá. Não, é que eu tô indo pro Rio, vou fazer um teste, eu tô... Eu tô indo fazer um teste também. E ela fala, eu tô indo fazer um teste na Rede Globo, meu marido que não sonha. É. Aí eu, nossa, na Globo? Ela fala, totally crazy. Totally crazy. É, ela faz. Ah, eu ia falar, ué, ó, não sei se talvez é a mesma coisa, mas eu também vou fazer um teste na Globo. Ela fala, ai, tadinho, você acreditou que você vai conseguir? Ela falou isso. Ela falou, você acreditou que você vai conseguir com essa carinha sua? Carinha, carinha lavada, tudo ruim. Ah, eu ia rir porque... Ugly boy, ugly boy, ela falou inglês umas coisas assim. Do nada, tipo suco, assim, sabe? É, porque eu não gosto. Eu não consigo brigar com ninguém, principalmente com uma pessoa, assim, desconhecida. Ela é famosa, eu não ia brigar. Mas eu ia falar, não, mas que isso? E você vê que as pessoas estão começando a olhar. Ela fala, não, mas que isso? Eu tô indo pra arriscar, assim, quero conhecer. Tá certo, tem que arriscar. Tem que arriscar. Olha eu agora. E aí, mano, você vê que ela tá usando um vestido meio quase que um macacão. Então tem um bolso. E ela tira uma embalagem de shake em pó do bolso e fala assim, eu fico animada com isso. Aí ela abre e faz... Ah! Aí ela faz assim na sua frente, mano. Do nada, assim. No voo, no voo? No voo, assim. Ela pega o shakeão dela, o shakeão dela. Ela fala assim, aí, assim que eu mantei meu body. Ela fala assim pra você. Caralho, eu acho que eu ia olhar pra ela e falaria, esse aí que é o super pó? Você ia falar isso? Muito bom. É o boi desse assunto. Corta a cena. Ela ri, ela ri. Ela ri, ela ri. Aí eu ia brincar e falava, desculpa, que eu trabalho com comédia. Fala na minha dieta, eu ventei uma dieta nova. Ventei uma dieta nova. Tem nada de droga aqui. Não, só ia brincar. Fala, desculpa, que eu trabalho com comédia. Entendi. Entendi. Muito engraçado você. Se eu soubesse que eu tinha chamado no meu programa. Não sei por que eu chamei o Diogo Portugal. Ela falou um negócio assim. É, eu ia falar. Chamei o Diogo, eu devia ter chamado você. Você é muito bom. Diogo é o careca, eu não gosto. É, eu não gosto de careca. Ele é bom, mas tá careca. Aí eu ia falar. Nossa, lembra aquela vez que ele fez a fake live? Tenta entrar no assunto ali, conversar com as coisas. Ok. Outro laço de tempo. A boa. Você já está na Rede Globo. Você tá sentado assim. Tem várias pessoas sentadas em vários banquinhos, assim, numa sala grande, assim. E tem, cara, tem tudo de gente que você vê. Tem hetero top, bombadinho. Tem os caras de teatro com cabelo grande, assim, desengredo. Aí tem as meninas descoladas, cabelo colorido. Todo mundo tá lá nesse teste. Tem umas 15 pessoas no teste. E tem um idoso também. Tem um idoso, é. O senhor Valdemar. Um cara com a calça no umbigo, assim, tá? Isso, Valdemar. Bem tiozão, assim. Todo mundo achou que ele trabalhava ali no setor, mas ele falou que tava pro teste também. Foi engraçado também que ele ficou 15 minutos de teste sem lembrar que tinha uma caneta na orelha, tá ligado? Ele tirou a caneta na orelha, 15 minutos de teste. Aí o que acontece? Quem aparece lá na frente é uma moça, tá? A Gabriela. Gabriela. Gabriela chega e fala, olá a todos, tudo bem? E nisso tá a Luciana Gimenez na sala, tá todo mundo. Você vê também o Cadu Moliterno, tá no teste, tá ligado? Eu amo Cadu Moliterno. Não sei como, porque eu quero fazer o Jubilula, não é do teu tempo. Aí o... Eu lembro o que que é. Cadu Moliterno e tem o... de conhecido só, na real, tá ligado? E Edilson Capetino. O Edilson Capetino tá lá no teste também. Edilson Capetino tá lá também. E mais 12 pessoas, tá? E aí... O resto é desconhecido, tá? Desconhecido, é. Ela falou... Pessoa de todos os padrões. Ela falou, gente, nós estamos voltando com o programa aqui na grade da emissora. Estamos fazendo um teste. Sai por cima. Sai por cima. Sai por cima. Sai por cima. É o sai por cima. Eles estão pra fazer. O que que acontece? Eles vão tirar as coisas tóxicas que tinham lá. É, piada de piada falando... Cala a boca, Magda. Não tem. Não vai ter cala a boca. Odeia pobre. É fala-se em Magda, entendeu? Fala-se em Magda, entendeu? Mudou, entendeu? Mudou. Tem que ser uma coisa a mais... Não tem mais praia de dizer, ah, odeia o pobre. Ninguém odeia o pobre lá, entendeu? Ele não odeia o pobre, ele odeia o político. O patriarcado. É, o patriarcado. Isso. É um programa mais pro contemporâneo. Igual o Big Brother tá agora, entendeu? É um programa mais... Você vai ser a Cassandra, não sai por cima. Ok. Só que você vai ser o Cassandro, né? O Cassandra é o cabeção. A Cassandra é o cabeçudo, né? Você vai ser o Cassandro, seu cabelo tem que ficar maior, você vai ter que usar umas roupas, assim, mais cumpridonas, assim, e tal. E a Vibe é essa. Você é o cara ali da família que tem essa personalidade um pouco mais... É. Que era rico. É, é. Senil. Isso, isso, isso. O personagem do Caco Antibes agora vai ser o Caco Modernes, que não faz Antibes. E é Edilson Capetinha, que também vai trazer o contraste e tal. Ele vai fazer o Edilson Capetinha? Edilson Capetinha. O Edilson Capetinha é empregado doméstico, o que vai ser bem interessante. Grande elenco, não tem como dar rádios pra ele. É, vai ser difícil. Não tem como dar rádios pra ele. Ele sai por cima, né? Ele sai por cima. O Miguel Falabella tá envolvido na direção executiva. Isso. Ah, ele vai ficar muito feliz, né? Ele não tá aí hoje no dia que ele tá dirigindo o musical. E aí, você tem que fazer os seus testes lá de elenco, todo mundo tá fazendo. Só que você percebe que tem alguma coisa estranha, mano. Tipo assim, entra um por um pra fazer o teste. E todo mundo que sai, tá saindo chorando e indo embora. Todo mundo que sai chorando. Entra pessoa feliz, sai chorando e indo embora. E falando com o filho dela. I'm so sad, I'm so sad. Falando, é, I would like it, não sei o que. Eu acho que nesse momento eu ia ficar um pouquinho assim, ia me dar uma... Sabe aquela dorzinha de barriga? Ia me dar diarreia, certeza. Porque eu ia ficar nervoso. Não, porque primeiro eu ia ficar feliz por causa de ser isso. Só que quando eu soubesse, eu ia falar assim, desgrama. Sabia que tava bom demais pra ser verdade, assim. Chegou a sua vez, chamaram. Chamaram. Mairo! Número 2378. Eu só ia dar um sorriso amarelo e ia, nem ia corrigir, nem ia. Os caras estavam chorando e ia corrigir meu nome. O Miguel ia falar, velho. Tá, você entra na sala, tem uma banca de jurados. Tem três jurados sentados. Um é o Miguel. O Wolf. O Wolf. E o terceiro, você não vai acreditar quem tá sentado ali. O Victor vai te dizer quem tá sentado ali. Cara, muito maluco. Não sei nem por quê. Não sei nem por quê, mano. Não sabe por quê. Mas o Maestro Billy, que trabalhava no Caldeirão do Rússio. Mesmo? O Maestro Billy. Do som na caixa. Maestro Billy, som na caixa. Ele mesmo. Ele que tá lá. Ele mesmo. E aí, os três estão... Mas aí tá escrito... A menina, a Gabriela, te leva até o centro do deste, assim, sabe? Você fica na frente da câmera, você fica lá atrás da câmera. E ele fala... O Miguel puxa assunto, começa assunto. O Miguel fala assim... Mas aí tá escrito o nome dele? Tipo assim, o Maestro Billy ia tá escrito... Aí o Miguel ia falar... Bem-vindo. Resume pra gente, por favor, em duas frases quem é você. Cara, eu juro que acho que nesse momento, depois de ver tudo aquilo ali, e falar... Caralho, o Maestro... E o Miguel falar a bela, assim... Aí o outro lá, beleza. Maestro Billy, pô. Maestro Billy, só que eu ia ficar, tipo... Acho que eu ia respirar e falar assim... Na minha cabeça, eu ia dar aquela... Só que... Ficado de boquinha tremendo? É, tipo... Só que o meu cérebro ia mandar um comando muito forte pra minha cabeça, pra poder falar qualquer coisa. Aí eu ia me definir, tipo... Eu faço o que me mandar fazer. E eu estou aqui pro jogo. Estou aqui pro... Cara, eu acho que essa... É a melhor. É a melhor decisão possível. Cara, tô na frente dos caras, assim... Tá certo. Eu rabo a minha cabeça pra precisar, viu, gente? Eles falaram assim... Ah, é? Já viu que o Miguel ia falar... Ah, é? E aí, cara? Então eu vou pular umas etapas. É, falou... Estamos atrasados no cronograma, né, Wolf? Wolf Maia rasgou duas folhas. Flá, flá. Então eu vou pular uma... Pra mim é o seguinte. Vamos só pro... Vamos fazer o... Maestro Billy, por favor. Billy vai pro teclado. E aí ele olha pra você e fala... Essa parte agora eu sou o que cuido. Você poderia fazer 30 segundos de beatbox pra gente? É farinha, pô. Então vai. E aí tá, Miguel te olhando. Wolf Maia te olhando. E Maestro Billy sentado num piano, te olhando. Paradoço. Ele antes tava aquecido dele, ele toca aquele... Que era até do Cassolinha. Quem disse que não dá? A Fininvest dá. Ele faz um teste... Isso. E aí ele vai pra... É verdade, tipo... Cara, quando você começa a fazer isso, cara... Você vê que o Miguel começa a fazer assim, ó... O Wolf Maia levanta e começa a dançar. Furou, furou. O baixo... A caixa furou. É. E aí você tá fazendo esse rolê do seu beatbox aí. Quando você para, os três levantam e começam a te aplaudir, mano. Emocionados. Os três, assim. Os três, os três. Foi o melhor! É, é. Foi o melhor! Cara, eu acho que eu ia fazer assim com o olho. Tá. Sabe quando você dá uma serrada no olho? Fala assim... Tá. Só isso, assim? E agora, vamos pra a prova de fogo, né? Que ninguém passou até agora. Ninguém passou até agora. É. Tá. O beatbox, a Luciana Jimenez, tinha ido bem. O candidato... Surpreendeu. Surpreendeu. Ninguém esperava. O candidato número dois, você metia ido bem. Mas ninguém foi bem nesse teste agora, tá? Que é uma avaliação de teste que é interessante falar. Primeiro você vai ter que engolir uma tartaruga pequena. É. Viva. É, é porque como sair de baixo tem muita coisa, tinha muito tempo de improviso, eles querem saber como é que você faz pra lidar com situações difíceis. Entendeu? Então eles querem saber como é que você sai do improviso. É desse tamanzinho, cara. É, que filhote. Que é pequenininho, assim, ó. Do projeto Tamar? Mas é pelo projeto Tamar... Não, não, não. Mas existe uma técnica que eles conseguem tirar depois dela em segurança. Tem lugar que come tartaruga aí. Não, mas você não vai comer ela. É tipo assim, ela vai sair em segurança viva. Entendeu? Ela diz que ela vai pra privada e segue o rumo. Entendeu? Caralho. Um dia você vai cagar, ela vai estar viva. Você vai sentir que... Cara, como o tempo ia ter passado e eu ia ver que eu ia estar lá na casa dos mais meus 30 anos, eu ia pensar, mano, preciso aceitar essa oportunidade aqui. Eu ia mandar na boca. Eu ia falar só assim, eu posso mandar? Você tá falando sério? Porque eu ia achar ainda que era uma pegadinha. Aí eu falo assim, gente, isso aqui, assim, tá na minha cabeça, não é possível. Eu vou comer uma tartaruga, mano. Você só comi tartaruga na minha vida ainda. Tartaruga que é um recheio estranho. É tipo assim, eu ia tentar, eu ia esperar um pouquinho pra ver se alguém ia pôr na boca antes. Não, e a área deixa na palma da sua mão. Na palma da sua mão. Cara. E aí? Finge que tá na tua mão. Finge que tá na tua mão. Pequenininha. Se você for tomar coragem, você vai virar a mão pro seu rosto como que ele tomou. É uma tartaruga real. Entendeu? Ela vai fazer... Cara, mas tem como comer uma tartaruga, mano? É pequenininha. Tu vê que ela talvez engasgue no teu palato igual o... Cara, mas assim, eu já fui pra Globo, eu já tô na frente do Miguel Falabella, tô na frente do Wolf Maia. Mano, eu ia pôr aquela tartaruga na boca, assim, de uma vez, eu ia parar ela na língua, assim, ó. Eu ia parar ela pra ver se ela ia mexer. Eu falo, como é que essa porra aqui vai... Aí eu ia tentar engolir, fazendo aquele... Cara, nisso, colocou na boca. Essa situação é estranha. Estranha. A gente sabe que é estranha. A gente sabe. A gente não se luta. A gente sabe que não tá confortável essa história. Não tá. No momento que você põe na boca... Todo mundo... Você vê que, tipo assim, acende mais luzes ao redor do lugar que você tá... E você percebe que tem muito mais pessoas assistindo. E abre uma porta atrás de você, a parede, ela cai pra trás e você vê umas 200 pessoas de branco da Globo. Várias pessoas. Você vê o Tony Ramos, você vê a coisa... Eles estão cantando... Hoje é o novo dia de um novo tempo. Vinheta de final de ano. E você percebe que Miguel Falabella está com o cartaz escrito Salve as Tartarugas. Salve as Tartarugas. Isso. E o Wolf com outro cartaz escrito O sucesso vale até onde. E a vinheta é não faça tudo o parista. E, cara, você vê todo mundo. Todo mundo da Globo cantando. Hoje é o novo dia. Todo mundo de branco, assim. E esses cartazes. E você com a Tartaruga na boca ainda, cara. Não emboliu ainda, tá? E isso é uma campanha de Salve as Tartarugas de final de ano, entendeu? Cara, eu ia tirar, assim, muito rápido. E eu mostrava pro Wolf e falava, não, não comi não, ó. Entendi. Tá aqui, ó. Não comi. Eu só me pus na boca. E você olha pra Tartaruga... Só a Dote, você acha que eu ia comer? Ela tá viva. Ela tá viva, mas ela tá meio grogue, assim. E aí você percebe que tá todo mundo te ignorando, cara. Todo mundo cantando. E você, de um lado pro outro, gravação. E aí todo mundo meio, tipo... Você meio que tá sendo, tipo assim, cancelado, entendeu? Você tá sendo intimidado. Eu ia me sentir... De verdade, assim. Agora... Eu ia me sentir igual o Chaves naquele episódio que todo mundo me chamou de ladrão. Tá? Eu ia ficar só parado, assim. Aí eu ia começar a chorar também. Eu ia começar a chorar muito. Você ia começar a chorar também. É, mas vocês que mandaram comer, vocês estavam... Eu vou falar não pra vocês falarem depois, assim. Tá vendo? Você é um mau ator. Aí eu ia comer, cara. Não, jamais comer. Eles não pararam. Eu falei assim, jamais... Esses dois dias... É, todo mundo. Não comi da Tartaruga e falar... O Faustão gravando. O Faustão já tinha saído. Já tinha saído. Voltou só pra fazer. Só pra fazer. Eu ia ficar muito triste, porque eu nunca comi da Tartaruga. Gente, não queria fazer mal pra Tartaruga. Eu só queria papel, só. E aí, mano, mandam... Tipo assim, pedem pra você sair. Você já tinha assinado o contrato. Tu não leu direito. Não leu. Não leu, né? É, né? É muito afim. Desespero, né? Desespero, né? Na hora que você tá saindo a Gabriela, que é a menina que acompanhou o elenco, fala assim, olha, ficou ótimo o seu teste. A gente gravou isso com todo mundo. O que ficou melhor, a gente vai passar no final do ano. Mas você foi um ótimo ator no papel de cancelado, tal, não sei o quê, tal. E qualquer coisa a gente te avisa, então. E aí você tá saindo. Quando você tá saindo, a última pessoa que ficou lá é o véio. O véio. Lembra do véio? Véio, barrigudo. O barrigudo aqui e tal. E aí você vê que ele tá animadinho ainda, você sai com o olho marejado ainda, cara. E aí você vê que o véio vai lá pra você e fala assim, isso que você me dá de dica aí pra eu testo. Não coma tartaruga, irmão. Sim. Eu ia falar? Não, eu ia virar e falar assim, cara, só não coma. Não, não, só ia passar assim, ia ficar triste, assim, cara, se te mandar comer alguma coisa, fala que você já jantou. Fala que você tem alergia, assim. Cara, pra finalizar, seu pai te liga em chamada de vídeo. Tá a família inteira na sala, perguntando como é que foi o teste e tal, você tá com o olho marejado ainda, emocionado. O que você diria pro seu pai e sua família toda? Sua avó sentada, velhinha, assim, todo mundo sentado, vendo, assim, sua irmã, todo mundo. O que você falaria? Tá na chamada de vídeo com você, ansioso, assim, e aí, quando é que a gente vai te ver na Globo? Como é que vai ser? Falei, pai? É, assim, dizer, me falaram pra mim que o teste foi bom e tal, assim, tem muita, né? Falaram que, assim, é, sabe quando a gente ia na loja, minha mãe falava, não, depois você volta, a gente volta pra comprar e tal. Eu me senti, mas, assim, falaram que eu fui o melhor do teste. Mas vocês não vão acreditar, mandaram eu comer uma tartaruga. Eu ia falar, falava assim, gente, mandaram eu comer uma tartaruga. Mas comendo no sentido de transar com ela? Não, não, pô na boca, engoliam a tartaruga. Cara, mais um lápis de tempo, passam-se meses, e aí do nada, mano, cai cem mil na sua conta. Aí você tá meio assim e tal, no mesmo dia você tá lá sentado com sua namorada no sofá, pediram uma pizza, vocês tão vendo novela lá, vendo televisão, corta, e aí quando você vê, cara, tem uma edição diferente que você vê, aparece você na Globo, só que você mandando um beatbox. E aí quando começa, você vê que a galera tá cantando o tema do final de ano em cima do seu beatbox. O que eu tinha feito. Tudo começa a fazer sentido, é uma puta edição, entendeu? E aí mostra, tipo assim, você falando assim, vou fazer tudo que pedir pra eu fazer, vou não sei o que lá e tal. E aí várias porcentagens, tipo assim, tantas tartarugas morrem por ano, não sei o que lá, pá, não sei o que, contra isso e tal. E cara, eles montam de um jeito. De jeito. Luciana Gimenez, a coisa. Não, é um negócio assim, cara, é incrível assim, eles montam de um jeito que fica incrível essa atuação. Isso. Fica incrível tudo o que acontece, todo mundo cantando, protesto e tal, não sei o que lá, acaba a propaganda. Pra eu terminar essa história, o que que você sente e fala? Cara, eu pensei assim, ganhei 100 mil reais, então eu já tô muito feliz que eu tenho 100 mil reais. Eu ia o mais rápido possível arrumar um filhote de tartaruga pra eu poder fazer um stories tirando a tartaruga da minha boca, pra eu falar assim, não façam isso com a tartaruga, 10 mil reais, viu gente? Esse é o recado, tipo, proteção ao projeto Tamar. Estamos aqui pra poder dizer que não acabe com a tartaruga. Maravilhoso. Entendi. Pra mim é isso, maravilhoso. Entendi, a galera acreditou. Não, eu ia fazer isso porque quando as pessoas vissem o comercial, ia achar que era algo, ia falar assim, tá vendo? E você, tá com 100 mil na conta. Foi combinado, porque ia parecer que... Ótimo. Pra mim tá resolvido. Pra mim é isso também. Eu acho que você tem que dizer só o nome desse episódio, que é uma tradição aqui desse programa e vai continuar sendo aqui enquanto a gente gravar em vídeo. Eu acho que assim, pensando no que faz os impulsos humanos clicarem no vídeo, eu deixaria o Fui Cancelado na Rede Globo. Fui Cancelado pela Rede Globo. Fui Cancelado pela Rede Globo. Acho que é isso, temos um bom. É isso, é isso. Cancelado pela Globo. Deixa suas redes sociais, agora que a gente tem câmera e tem a galera escutando no podcast, que é a nossa... Bom, pra você que tá aí vendo pela primeira vez no YouTube, então assista... Assista não, né? Ouça o podcast do Viaje Comigo também, que eu participei a primeira vez, que é o pior fã de Cavaleiros do Zodíaco do mundo. Então assistam, que também tá bem engraçado. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é Cairo Morlin. Igual tá aqui no nome do título do vídeo, Cairo com K, K-A-I-R-O. E sigam lá, que tem tudo. Também tem um projeto com o Vitor Amar, que é o Não Entrevista... É, o Projeto Amar, que é o Não Entrevista, que talvez quando vocês estiverem assistindo esse episódio já vai ter saído a novíssima temporada, então tá bem legal. E é isso, pessoal. Sigam no Instagram, todas as redes sociais. Agradecer mais uma vez ao Vitor, ao Nando, assim, que esses caras aqui são, assim, ó... E Rafinha. Lindos. E ao Rafinha, que graças a ele... Que ironia, né? O episódio do Rafinha foi o que eu fui cancelado. Que ironia, né? Que ironia. Um dos grandes nomes aí que foi cancelado. É isso, é isso. Então, obrigado, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham se sentido constrangidos e desconfortáveis com essa história, mas também tenham se divertido, que é essa a intenção. Então, muito obrigado e se inscreve, deixa seu like aqui, que a gente precisa de pessoas nesse canal pra gente movimentar e fazer mais episódios dessa loucura. Diz aí o que você achou, diz sua opinião, o que mais, Nando? Manda pra ela. Nova fase do Viaja Comigo, venha com a gente, não desista de nós, que nós estamos cada vez melhor. Eu esqueci que você tá com um ponto na sua... Eu tenho um ponto. Você pode mostrar pra sua câmera ali que você tá com um ponto? Eu tenho um ponto agora aqui, ela vai me dizer a hora que eu tenho que começar, quer ver? Ó, aqui o ponto. Minha orelha é meio deformada, não sei se você sabe disso. Só pra quem que tá assistindo e quiser saber, nossa diretora é Marlene Matos? Não, não, é a... Como é que chama? Da maquininha aquela? Da maquininha? O Rodrigo tem lá aquela... Alexa? Alexa, é a Alexa. Tá bom. Você me chamou, Nando? Olha, você viu? Você não tava esperando essa. Essa aí, essa pegou nós prevenido. Alexa, por favor, qual a capital de Roraima? Só um minuto. A nossa Alexa é internet de escada, então vamos lá. Ela demora mais. Tá tudo bem. Eu sabia que a Alexa não sabia essa. Não ia pegar essa. Vai voltar, vamos lá. selbst. Tchau. Dialog assembly Box Tchau. 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 Tchau.